Olá, gente, eu estou aqui como presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para mostrar a minha indignação com a situação da segurança pública do Rio de Janeiro. Nós tivemos a comprovação de que o corpo carbonizado era mesmo do policial militar, do Leandro Santos. Isso representa 60 policiais mortos esse ano. O Leandro é o sexagésimo policial morto esse ano. No ano passado, em 2014, nós tivemos 98 policiais mortos aqui no Rio de Janeiro. Isso significa que, do total de policiais mortos no Brasil, aproximadamente 25% são policiais do Rio de Janeiro. Evidente que a gente tem a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Ao mesmo tempo, a gente tem também um aumento dos altos resistências, um aumento considerável. Agora, a gente está com uma média esse ano de aproximadamente 58 altos resistências por mês. Isso significa quase duas pessoas mortas pela polícia por dia. Então, ter a polícia que mais mata e ter a polícia que mais morre não faz no Rio de Janeiro um lugar mais seguro. A Comissão de Direitos Humanos vem cumprindo o seu papel. Não só no que diz respeito à fiscalização das ações da polícia, mas também à assistência aos familiares desses policiais vitimados. Já entramos, inclusive, em contato com a família do Leandro, que é a nossa obrigação. E, geralmente, na maioria desses casos, o primeiro órgão do Estado a entrar em contato com essas famílias nem é a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Muitas vezes, setores do Poder Executivo, que se apressam em questionar os órgãos de direitos humanos, não cumprem o seu papel de assistência a essas famílias. Inclusive, o próprio secretário, Mariano Beltrame, que nessas horas de crise sempre aparece como comentarista e não como secretário de Segurança, dizendo da falta de indignação da sociedade, fala como se não tivesse nenhuma responsabilidade na crise de segurança. No que diz respeito às condições de trabalho dessa polícia, do salário que recebe, das seguranças ou da falta de segurança no exercício da sua profissão, é muito fácil, nesse momento, generalizar e colocar a crise num processo maior e na falta de sentimento das pessoas. Como se o poder público, como se a política de segurança não tivesse os seus responsáveis, aqueles que assinam por algumas escolhas que fazem. Enfim, a Comissão de Direitos Humanos presta aqui toda a sua solidariedade, não só no discurso, mas fazendo assistência a essas famílias, garantindo assistência jurídica, psicológica, muitas vezes é a primeira demanda dessas famílias. Essa é a nossa obrigação. A gente entende que a luta por direitos humanos é uma luta pela dignidade humana e que não tem essa fronteira. A gente não quer a polícia que mais mata e também não quer a polícia que mais morre. A gente quer uma sociedade que seja segura, garantindo a dignidade da pessoa humana, de onde quer que seja. A gente quer uma pessoa humana, de onde quer que seja. A gente quer uma pessoa humana, de onde quer que seja. A gente quer uma pessoa humana, de onde quer que seja. A gente quer uma pessoa humana, de onde quer que seja. A gente quer uma pessoa humana, de onde quer que seja. A gente quer uma pessoa humana, de onde quer que seja. O que é isso?